. 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 Sei que tinha acabado, não sabia que tinha acabado. Quantos milhões de monex que você tem?